E o bilhete único teve uma repercussão muito grande. Em primeiro lugar, por baratear o transporte para a população de São Paulo. Porque as pessoas poderiam pegar mais de um ônibus pagando uma única passagem. Naquela época, até quatro ônibus, até quatro integrações poderiam ser feitas com o mesmo bilhete no período de duas horas. Depois, a outra questão importante. Ele praticamente reduziu a muito pouco a quantidade de dinheiro dentro do ônibus. O que diminuiu violentamente o número de assaltos. Que era uma constante no transporte público. Assaltos em ônibus eram mais de dez por dia. Isso foi reduzido a quase nenhum. E, principalmente, a população pôde ter flexibilidade nas integrações. O bilhete único permite que a pessoa integre, entre um veículo e outro, um ônibus e outro, em qualquer ponto da cidade. Então, foi um barateamento para a população. Melhorou as condições de transporte. E é por isso que o bilhete único, hoje, é um patrimônio do povo de São Paulo.